Tô iniciando aqui, né? Mais um diário de reforma pra vocês. Hoje a gente tá mudando, né? A gente já organizou as coisas, a gente tá aqui na casa que minha mãe tem. A gente pegou as coisas que a gente vai levar pra lá. Agora minha prima vai levar as coisas. A gente já organizou, tá tudo aqui, olha. E a gente tá indo mudar. Então, gente, a gente tá mudando hoje, né? Quero gravar o vídeo pra vocês a gente mudando. Vou gravar aqui os povos carregando as coisas. Gente, eu vou ajudar eles aqui em tempo, né? Então eu não vou gravar pra vocês, não. Ai, eu tô soltando. Tô gravando pra vocês porque realmente tem muita coisa pra mudar. Mas eu amei que tá. Já limpou o guarda-roupa, gente. Já pôs a cama, olha. Já organizou as suas coisas aqui, mais a mais a Sofia. Isso aqui vai sair daqui. Tem as roupas pra arrumar. Vindo pra cá, a gente já arrumou as latas de comida. Essa sua arte que vai colocar aqui, olha. Agora a gente limpou a geladeira. Vai limpar o chão. Agora a gente vai comer miojo. E vamos voltar à arrumação da casa. Gente, eu não gravei pra vocês porque a gente tava arrumando a casa que tava muito bagunçada. No entanto, tá assim. Olha, eu já dei uma organizada boa assim nela. Olha como é que ela tá. Já mandei colocar o Wi-Fi aqui hoje mesmo. E aqui dentro do quarto ficou assim, olha. A organização. Olha. Coloquei televisão ali. As coisas da Sofia aqui. A Sofia aqui. Isso aqui, lembrando que isso aqui vai sair. Por isso que não tá arrumado. Tenho que arrumar um cantinho também pra me colocar minha ring light. Aí, vindo pra cá, tem um banheiro. Olha. A gente já organizou o avô. Ele também, olha. Trocou a torneira. Tá vendo? Ó. Então, o banheiro ficou assim. A Sofia ali na caminha dela. A cama da gente. Aqui tem umas coisas ainda pra arrumar, olha. E aqui no guarda-roupa que a gente já organizou. Vamos mostrar a organização pra vocês. Olha. Eu não fiz o vídeo organizando o guarda-roupa. Porque eu só organizei algumas coisinhas que eu trouxe pra cá. Que eu não trouxe tudo. Então, eu organizei bem mais ou menos. Só pra deixar mais organizar. Tirar essas coisas do chão. Então, quando eu for realmente. Realmente organizar o guarda-roupa. Eu gravo um vídeo guardando o guarda-roupa. Porque essa parte. Essa parte que é do meu namorado. Aqui tá o Rexona. Aqui não vai dar pra ver que tá escuro. O Jodei que tá lá atrás. A minha escova de dentro. A escova dele. O cartão. Os remédios que ele tá tomando. Porque ela adoeceu. Ali ficou a fralda da Sofia. E as brusas de frio dele. Brusa de frio. A fralda do Maxiano. Algumas roupas dele. Aqui tem pouquinha. E aqui fica as cuequinhas dele. Que eu vou mostrar. Aqui tem o quê? Aqui não tem nada. Aqui tá... Ai, gente. Aqui tá o papel higiênico. E nossas bolsas que a gente não tá usando. Ó. Essa parte aqui já é o da Sofia. Gente, a Sofia tem muita coisa. Só pra vocês terem noção. Aquela sacola branca ali é toda dela. Aqui tem... O bico de alimentação da Sofia. Algumas roupinhas que eu coloquei aqui em cima. Lança do mestido dela. Termômetro. Isso aqui é pra lavar roupa. O negócio de mosquito dela. Aí aqui tá... A sofinha dela, olha. Aqui tá os laços. Que ela tem muito, muita coisa assim. De massa, coisa assim. E aqui... E aqui tem todos os sapatinhos da Sofia, olha. Aliás, tem um ali em cima. Ó. Deixa eu até pegar ele e colocar ele lá. É lá da BBP esses sapatinhos. Eles me enviaram. Olha aí o tanto. Aí tá tudo almoçado aqui também, né? Arrumei esses dias. Tá vendo? Aí aqui tá o sapatinho da Sofia. As bolsas dela. E esse lado aqui é as minhas coisas, né? Eu não trouxe minhas coisas. Então tem bem pouca mesmo aqui. Tá vendo? Aqui tá minhas calcinhas, sutiãs, essas coisas assim. Aqui tá outras roupazinhas. E aqui embaixo... Eu nem lembro o que tinha aqui. Olha que beijo. Aqui embaixo tá a sacola de roupa da Sofia. E minha malice de maquiagem. Aí por aqui é só. Que a gente já fez, né? Aqui na cozinha. A gente já deu uma organizada muito boa. Aqui tá a sacola. Aqui não tem nada. Aqui tá nossas coisas de comer. Pera aí. Ai. Olha aí pra você ver. Aqui tem nossas coisas de comer. Isso aqui é a banana que eu vou fritar, olha. Tá vendo? Biscoito, suco. Aqui tem mais coisas de comer. Tá vendo? Pra isso, deixa eu guardar esse pão aqui de uma vez. Que a gente já comeu. Aqui na parte de cima tá o rádio. Caixa de dinheirinho pra comprar pão. Internet. Aqui... O Todd tá aqui, né? O Todd nem era pra tá aqui. O Todd era pra tá lá. Eu organizei. E tem essas duas geladeiras. Porque essa daqui é do meu pai. E daqui uns dias ele vai vir buscar. Ele vai vir buscar ela. E aqui é a pia, né? Aqui tem a janela. Aqui na pia tem os pratos. Os copos. É vazia. E panela. Aqui tem colher. Ó. Aqui tem tampa. Aqui tem tampa. Aqui é o fogão que eu vou ter que limpar. E aqui tá muito sujo. Porque tá muito difícil limpar esse fogão. Isso aqui é do meu pai. Uma sacola de roupa dele que ele vai levar pra casa dele. Aí aqui tá arroz. É açúcar. Como é que é isso aqui? É café. Isso aqui não tem nada. Mas é pra colocar farinha. Todd. Aí aqui tá o negócio da Sofia. Tem o peixe da comida. E o óleo. Aí na geladeira. Como a gente que tá vendo as coisas ainda. Tem mais nada, olha. Tem essa manteiga. É isso. Essa salão que a gente compra pra comer pão. Da Doninho. Leite. Água. Mamadeira da Sofia. Suco. Lá atrás tem o iogurte. Isso aqui é o prato de comida que o Maxeno colocou aqui. Que eu não sei pra quê. E panela de comida. E aqui em cima. Não tem nada. E aqui tem gelo. Água pra esquentar. A linguiça. Que eu vou até tirar aqui. Que eu vou fritar ela agora. E o negócio lá. E é só isso que tem aqui, gente. E a gente vai dar uma organizada aqui agora, sabe? Porque tá bem. Uma situação bem crítica aqui ainda. Olha a situação. Ó. O chão tá meio sujo ainda. Então a gente vai terminar de dar uma limpada aqui. Então, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Porque eu só quis gravar mesmo a mudança. E a gente organizando mais ou menos como é que ficou. E eu vou começar a gravar, tá? O vídeo de eu organizando, organizando, né? O primeiro dia em casa, morando sozinho. Aos 14 anos com meu namorado em casa. Vou gravar muitas coisas pra vocês legais aqui, tá bom? Vou organizar o tour da organização do guarda-roupa completo também. Tem muita coisa aqui pra me gravar nessa casa aqui pra vocês. Inclusive, como a gente já vai ficar aqui por hoje mesmo. Eu vou encerrar esse vídeo e começar a iniciar outro. Agora mesmo. E é esse, gente. A organização e a mudança da casa. Agora a gente vai ficar aqui, né? Futuramente a gente vai mudar pra outro lugar. Mas, enquanto isso, é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.